Conto um conto apresenta Derrubem Fonseca Passeio noturno Parte 1 Narração Marcelo Fávaro Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis Relatórios, estudos, pesquisas, contratos Minha mulher jogando paciência na cama Um copo de uísque na mesa da cabeceira Disse sem tirar os olhos das cartas Você está com ar cansado Os sons da casa Minha filha no quarto dela treinando em postação de voz A música quadrafônica no quarto do meu filho Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher Tira essa roupa Bebe um isquinho Você precisa aprender a relaxar Fui para a biblioteca O lugar da casa onde gostava de ficar isolado E como sempre Não fiz nada Abri o volume de pesquisa sobre a mesa Não via as letras e números Eu esperava Esperava Apenas Você não para de trabalhar Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade E ganham a mesma coisa Entrou minha mulher na sala com o copo na mão Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia a francesa Meus filhos tinham crescido Eu e minha mulher estávamos gordos É aquele vinho que você gosta Ela instalou a língua com prazer Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor Minha mulher Minha mulher nada pediu Nós tínhamos a conta bancária conjunta Vamos dar uma volta de carro? Convidei Eu sabia que ela não ia Era a hora da novela Não sei Que graça você acha Em passear de carro todas as noites Também Aquele carro custou uma fortuna E tem que ser usado Eu é que Cada vez me apego menos aos bens materiais Minha mulher respondeu Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem Impedindo que eu tirasse o meu Tirei o carro dos dois Botei na rua Tirei o meu E botei na rua Coloquei os dois carros novamente na garagem Fechei a porta Essas manobras todas Me deixaram levemente irritado Mas Ao ver os para-choques salientes no meu carro O reforço especial duplo de aço cromado Senti 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 o coração bater apressado de euforia Enfiei a chave na ignição Era um motor poderoso Que gerava a sua força em silêncio Escondido no capô aerodinâmico Saí Como sempre Sem saber pra onde ir Tinha que ser uma rua deserta Nessa cidade Que tem mais gente do que moscas Na avenida Brasil Ali não podia ser Muito movimento Cheguei numa rua mal iluminada Cheia de árvores escuras O lugar ideal Homem ou mulher Realmente Não fazia grande diferença Mas Não aparecia ninguém em condições Então Eu comecei a ficar tenso E isso sempre acontecia Sempre E eu até gostava O alívio depois Sabe depois Era maior Então vi A mulher Podia ser ela Ainda Que mulher fosse menos emocionante Por ser mais fáceis Não sei Ela caminhava apressadamente Carregando um embrulho de papel ordinário Coisas de padaria ou de quitanda Estava de saia e blusa Andava depressa Havia árvores na calçada De vinte em vinte metros Um interessante problema A exigir uma grande dose De perícia Apaguei as luzes do carro E acelerei Ela Ela só percebeu Que eu ia pra cima dela Quando ouviu o som Um das borrachas dos pneus Batendo no meio fio Eu peguei a mulher Acima dos joelhos Bem no meio Das duas pernas Um pouco mais Sobre a esquerda Um golpe perfeito Ouvi o barulho do impacto Partindo os dois oções Dei uma guinada rápida Para a esquerda Eu passei como um foguete Rente a uma das árvores E deslizei com os pneus cantando De volta para o assalto Motor bom o meu Ia de zero a cem quilômetros Em onze segundos Ainda deu Pra ver Que o corpo Todo desengonçado Da mulher Havia ido parar Colorido de vermelho Em cima de um muro Desses baixinhos Sabe De casa de subúrbio Examinei o carro Na garagem Corri orgulhosamente A mão de leve Pelos paralamas Os para-choques Sem marca Poucas pessoas No mundo inteiro Igualaram A minha habilidade No uso Daquelas máquinas A família Estava vendo televisão Deu a sua voltinha Agora está mais calmo Perguntou Minha mulher Deitada no sofá Olhando fixamente O vídeo Vou dormir Boa noite Para todos Respondi Amanhã Bem Eu vou ter um dia Terrível Na companhia Rubem Fonseca Parte 2 Eu ia pra casa Quando um carro Encostou no meu Buzinando insistentemente Uma mulher dirigia Abaixei os vidros Do carro Para entender O que ela dizia Uma lufada De ar quente Entrou com o som Da voz dela Não está mais conhecendo Os outros Eu nunca tinha visto Aquela mulher Então Bom Sorri polidamente Outros carros Buzinaram Atrás dos nossos A avenida atlântica Às 7 horas da noite É muito movimentada A mulher Movendo-se No banco Do seu carro Colocou o braço Direito Para fora E disse Olha Um presentinho Para você Estiquei o meu braço E ela colocou Um papel Na minha mão E depois Arrancou com o carro Dando uma gargalhada Guardei o papel No bolso Chegando em casa Fui ver O que estava escrito Angela 287 3594 Hã À noite Saí como sempre faço No dia Seguinte Telefonei Uma mulher atendeu Perguntei Se a Angela estava Não estava Havia ido à aula Pela voz Via-se Que devia ser A empregada Perguntei Se a Angela Era estudante Ela é artista Respondeu a mulher Liguei mais tarde Angela atendeu Eu sou Aquele Aquele cara Do jaguar preto Eu disse Você sabe Que eu não consegui Identificar o seu carro Apanho você Às nove horas Para jantarmos Eu disse Espera aí Calma O que foi Que você pensou De mim Nada E eu Paro você Na rua E você Não pensou Nada Não E qual O seu endereço Ela morava Na lagoa Na curva Do canta galo Um bom lugar Estava na porta Está me esperando Perguntei Onde queria jantar Angela respondeu Que em qualquer restaurante Desde que fosse fino Ela estava muito diferente Usava uma maquiagem pesada Que tornava o seu rosto Sabe Mais experiente Menos humano Mais experiente Quando Telefonei Da primeira vez Disseram que você Tinha ido a aula Aula de que Eu disse Impostação de voz Eu tenho uma filha Que estuda também Impostação de voz Você é atriz Não é? Sou De cinema Ah Eu gosto muito De cinema E quais foram Os filmes Que você fez? Só fiz um Que agora está Em fase de montagem O nome é meio bobo As virgens desvairadas Não é um filme muito bom Mas estou começando Eu posso esperar Tenho só 20 anos Na semi-escuridão do carro Ela parecia ter 25 Parei o automóvel Na Bartolomeu Mirtri E fomos andando a pé Na direção do restaurante Mário Na rua Ataofo de Paiva Fica muito cheio Em frente ao restaurante Eu disse O porteiro guarda o carro Você não sabia? Ela disse Sei Até demais Uma vez ele amassou o meu Quando entramos Angela lançou um olhar desdenhoso Sobre as pessoas Que estavam no restaurante Eu nunca tinha ido Aquele lugar Eu procurei ver Algum conhecido Era cedo E havia poucas pessoas Numa mesa Um homem de meia idade Com um rapaz E uma moça Apenas três outras mesas Estavam ocupadas Com casais entretidos Em suas conversas Ninguém me conhecia Angela Pediu um martini Você não bebe? Perguntou Angela Às vezes Você agora me diga Falando sério Não pensou nada mesmo Quando eu te passei o bilhete? Não Mas se você quiser Eu penso agora Eu disse Pensa Angela Disse Existem Duas hipóteses A primeira É que você me viu no carro E se interessou pelo meu perfil Você É uma mulher agressiva Impulsiva E decidiu me conhecer Uma coisa Sabe Instintiva Apanhou um pedaço de papel Arrancado de um caderno E escreveu rapidamente O nome e o telefone Aliás Quase não deu Pra eu descifrar O nome que você escreveu E a segunda hipótese Bom Que você é uma puta E sai com uma bolsa Cheia de pedaços De papéis escritos Com seu nome e telefone E cada vez que você Encontra um sujeito Num carro grande Com cara de rico E idiota Você dá o número pra ele Pra cada 20 papeizinhos Distribuídos Bem Uns 10 Telefonam Pra você E qual é a hipótese Que você escolhe E Angela disse Ha A segunda Claro Que você é uma puta Eu disse Angela ficou Bebendo o martini Como se não tivesse ouvido O que havia dito Bebi minha água mineral Ela olhou pra mim Querendo demonstrar Sua superioridade Levantando a sobrancelha Era má Atriz Via-se que estava Perturbada E disse Você mesmo Reconheceu Que era um bilhete Escrito às peças Dentro do carro Quase inelegível Quase ilegível Uma puta inteligente Prepararia todos os bilhetinhos Em casa Dessa maneira Antes de sair Para enganar Os seus segredos Eu disse E se eu jurasse E se eu jurasse a você Que a primeira hipótese É a verdadeira Você acreditaria Não Ou melhor Não me interessa Eu disse Como que não interessa Ela estava intrigada E não sabia o que fazer Queria que eu Dissesse algo Que ajudasse a tomar Uma decisão Simplesmente Não interessa Vamos jantar Eu disse Com um gesto Chamei o Métri Escolhemos a comida Ângela tomou Mais dois Martínez Nunca fui tão humilhada Em minha vida A voz de Ângela Soava ligeiramente pastosa Eu Se fosse você Não bebia mais Para poder ficar Em condições De fugir de mim Na hora Em que for preciso Eu disse Eu não quero fugir de você Disse Ângela Esvaziando de um gole O que restava na taça E eu quero outro Aquela situação Eu e ela Dentro do restaurante Me aborrecia Depois ia ser bom Mas Conversar com Ângela Não significava Mais nada Para mim Naquele momento Sabe Interlocutório E o que você faz Bem Eu controlo A distribuição De tóxicos Na zona sul Eu disse Isso é verdade Você não viu O meu carro Ah Mas você pode ser Um industrial Então escolhe A sua hipótese Eu escolhi A minha Eu disse Industrial Errou Sou traficante Eu não estou Gostando desse Faixo de luz Sobre a minha cabeça Me lembra As vezes Em que fui preso Não acredita Em uma só palavra Do que você diz Foi a minha vez De fazer Uma pausa agora Você tem razão É tudo mentira Olha bem Para o meu rosto Vê se você consegue Descobrir alguma coisa Eu disse Ângela tocou de leve No meu queixo Puxando meu rosto Para o raio de luz Que descia Do teto E me olhou Intensamente Não vejo Não vejo nada O teu rosto Parece O retrato de alguém Fazendo uma pose Um retrato antigo De um desconhecido Disse Ângela Ela também parecia Ela também parecia O retrato antigo De um desconhecido Olhei no relógio Vamos embora Eu disse Entramos no carro As vezes A gente pensa Que uma coisa Vai dar certo E dar errado Disse Ângela O azar de um É a sorte de outro Eu disse A lua punha Na lagoa Uma esteira Prateada Que acompanhava o carro Quando eu era menino Eu viajava de noite E a lua Sempre me acompanhava Varando as nuvens Por mais que o carro Corresse Vou deixar você Um pouco antes Da sua casa Eu disse Por quê? Porque eu sou casado O irmão da minha mulher Mora no seu edifício Não é aquele Que fica na curva? Eu não gostaria Que ele me visse Ele conhece O meu carro Não há outro Igual no rio E... A gente não se vê mais? Ângela perguntou Bem, eu acho difícil Todos os homens Se apaixonam por mim? Eu acredito E você não é lá Essas grandes coisas? O teu carro mesmo É melhor do que você Disse Ângela Um completa o outro Disse Ela saltou Foi andando pela calçada Lentamente Fácil demais E ainda por cima Mulher Mas eu tinha que ir logo Pra casa Eu já estava ficando tarde Então Bem Eu apaguei as luzes E acelerei o carro Eu tinha Tinha que bater E passar por cima Não podia Correr o risco De deixá-la viva Ela sabia Ela sabia muita coisa Ao meu respeito E era a única pessoa Que havia visto O meu rosto Dentre todas as outras E conhecia também Pois ela já estava liquidada Apenas Talvez Ainda sentisse um distante Resto de dor e perplexidade Quando cheguei em casa Minha mulher estava vendo televisão Um filme colorido Dublado Hoje você demorou demais Estava muito nervoso Ela disse Estava Mas já passou Agora vou dormir Amanhã Vou ter um dia Terrível Na companhia Fim dos dois contos Parte 1 Parte 2 De Rubem Fonseca Rubem Fonseca É escritor Brasileiro Foi censurado Na época da ditadura Com o livro Feliz Ano Novo Um livro Pesado De um realismo Sujo Aquele realismo É Uma literatura marginal E que traz aqui Dois contos De 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 horror Porque ele traz Asco É Ele traz Repulsa Muito grande Mas que Pode ocorrer Na vida real O Edgar Allan Poe Ele fala Que os piores contos De terror São aqueles Que não há O sobrenatural Porque Isso que é pior Quando você Entra na mente Principalmente aqui Na mente Do psicopata Você está junto Com o psicopata Na leitura Na narração Eu me sinto mal Lendo isso aqui Mas É Você Tem uma oportunidade De reflexão Para Até onde Vai A Patologia Humana Até onde Pode chegar O desvario A loucura De um ser humano Aqui no No caso Nos dois contos Parece que é o mesmo Narrador Apesar de eu ter mudado A voz Né Não tinha lido Antes Ele é rico Né Mora no Rio de Janeiro E o seu A sua O seu fetiche É Né O seu fetiche Mortal Macabro É atropelar As pessoas Que coisa horrível Né Mas É interessante Pelo ponto de vista De reflexão Do ponto de vista Do 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 psicopata Do louco É Dialoga muito Com Com outras obras De horror Que a gente conheceu Aqui no canal Na questão de De realmente isso É Gente Como que o ser humano Ele pode ser Louco E essa narrativa Aqui foi bem difícil Porque o Rubem Fonseca Ele marca de uma maneira Diferente os discursos Diretos Ele manda Um discurso Indireto Um discurso Indireto Livre Sem a Sem a marcação É Certinho De dois pontos Travessão Quem Acompanhar essa leitura Acompanhar a audição Com a leitura Vai entender O que eu estou dizendo O conto Feliz Ano Novo Muito pesado Tentei ler Na véspera do Ano Novo Mas realmente Era Uma violência Brutal Né Muito mais Do que esses dois Aqui que eu trouxe Então É Uma oportunidade De conhecer um pouco mais Desse Grande escritor Que era policial Ele trabalhava Na delegacia E Tendo contato Com tanta violência Ele foi traçando O seu estilo literário Tá vivo ainda Tem mais de 90 anos Está em atividade Lançou um livro agora E tem o seu nicho Tem o seu público Alvo Eu não posso dizer Que eu sou fã dele Mas eu acho Uma leitura interessante Justamente Por essa oportunidade Conheceu Até onde pode chegar O desvario humano Ok Então um grande abraço Para vocês Até o próximo conto Vamos lá Tchau Tchau O que é isso?